E aí galera, meu nome é Saulo Portela, sou zagueiro, tenho 19 anos, 1,92m, 84kg, passei por clubes como Ceará, Atlético Goianiense, hoje estou defendendo Floresta, estou muito feliz dessa oportunidade de poder defender a seleção cearense e o nosso estado. O campeonato é muito difícil, a gente sabe disso, mas se Deus quiser vamos conseguir trabalhar forte e ter o foco e chegar nas cabeças, chegar em cima. E aí fala galera, meu nome é Pedro Zanatti, zagueiro, tenho 79kg, 1,89m, atualmente eu defendo o Fortaleza Sport Club, mas já passei pelo Londrina e pelo Esnortinho, o clube do Paraná também. O meu objetivo aqui na seleção cearense é defender esse estado, fazer o meu melhor e se Deus quiser a gente sai campeão desse torneio. Fala galera, meu nome é Albert Patrício, tenho 1,86kg de altura, peso 76kg, posição zagueiro. Estamos aqui no objetivo de subir o máximo possível, todo mundo com o mesmo foco, de chegar lá e trazer a taça para o nosso estado com muito orgulho. Os clubes que eu já defendi, Floresta, Fortaleza, Muricy de Alagoas e agora atualmente estou no União. Fala galera, meu nome é Guilherme Barbosa, jogo na zaga, tenho 1,83kg de altura, peso 79kg, já joguei lá na base do Paraná do Esporte Clube e atualmente estou no Fortaleza. Meu objetivo na competição, não só o meu como de todos, é de chegar nas finais e se Deus quiser conquistar o título. Fala galera, meu nome é Guilherme Barbosa, já joguei lá na base do Paraná do Esporte Clube e atualmente estou no Fortaleza.